A proposta foi apresentada por dois autores, Jorge Paletti e Fernando Frediani. Convidamos vocês para virem ao pódio para fazer a sua apresentação. Queremos lembrá-los que contam com 10 minutos para apresentar a proposta. Os slides, por gentileza. Bom dia. Bom, novamente sou o Fernando Frediani e junto com o meu colega Jordi Paletti, estamos apresentando esta proposta para clarificar melhor que o aluguel de endereços IP não é aceitado atualmente nas políticas vigentes. Então, para começar, um rápido resumo aqui. Os slides estão em espanhol para facilitar aqueles que falam em espanhol, porém vou apresentar falando em português e que tem uma boa parte da plateia aqui que fala em português. Então, as políticas atuais do LACNIC não contemplam como aceitável o aluguel de endereços IP. Atualmente isso não é permitido pelas políticas. Se esses IPs não formam parte de um serviço de conectividade. Quando uma organização recebe um bloco de endereços IP, ela deve justificar que ela vai utilizar aquele bloco para infraestrutura própria ou para conectar os seus clientes. Se não existe um serviço de conectividade, não se pode utilizar o IP para outras coisas, como por exemplo aluguel. Então, por isso não é permitido atualmente. Então, essa proposta, ela é especificamente para se explicitar esse aspecto. Eu já conversei com muitas pessoas, ainda converso com muitas pessoas, que ainda tem dúvidas se isso é permitido ou não no âmbito do LACNIC. E mesmo explicando, as pessoas continuam com dúvida. Por isso surgiu essa proposta, para se deixar claro. Então, é importante esse ponto, porque se alguém aqui é a favor do aluguel de endereços IP, eu peço, por gentileza, que não seja contra essa proposta por ser a favor de endereços IP. Essa proposta é apenas para clarificar aqui algo que já existe. Se alguém é a favor de aluguel, deve apresentar uma nova proposta com esse conteúdo. Então, os argumentos, eu gostaria de ouvir argumentos contra essa proposta, de problemas dessa proposta. Os RIRs, o sistema de NIR, foi concebido para administrar, distribuir e alocar recursos. Ele tem uma função, é uma entidade neutra, uma função muito bem definida há muitos anos. Existe todo um ecossistema para o RIR colher a justificativa de forma neutra, aplicar as políticas vigentes. E, por isso, as alocações IP não são um bem para se comercializar, para fazer negócio, simplesmente alugando-se. Como foi falado mais cedo no painel, um ponto a se agregar, muita gente fala sobre o livre mercado, deixa fazer negócios com isso. Mas aí eu pergunto, com que ousadia os senhores que querem fazer aluguel de IP querem fazer com algo que não lhes pertence. Esse é o ponto, não se pode fazer negócios com algo que não lhe pertence. Para isso, existe o sistema de RIR, para colher a justificativa de maneira neutra e garantir que não se faça negócio com um bem que não lhe pertence. Então, qualquer forma de aluguel, se perde o vínculo entre o detentor do bloco e quem está usando. Então, se cometer um abuso na utilização daquele bloco, fica mais difícil para o detentor do bloco fazer um filtro, desconectar aquela organização que se está abusando. Não se consegue de maneira fácil fazer um filtro. E é um dano para a comunidade isso. Então, para que não haja dúvidas da presente situação aqui em LACNIC, que as alocações de endereço IP não devem ser alugadas per se, ou seja, simplesmente alugadas sem um serviço de conectividade atrelado. A isso a nossa proposta é que se deixe explícita no manual de políticas. Onde está o tempo, por gentileza? Acho que não está correndo. Então, o nosso texto proposto, ele elimina duas partes do manual de políticas e consolida em uma só. Já vou mostrar a nova proposta de texto. Mas, ele mantém que as alocações de IP não são uma propriedade. Um outro ponto muito importante que foi falado na versão anterior não é a intenção dessa proposta que tenha que se reavaliar a justificativa que já foi dada originalmente para se receber um bloco IP. Isso só é feito se LACNIC tiver suspeitas e considere necessário pedir uma nova justificação para a entidade. Então, absolutamente não é nossa intenção. O texto proposto, ele elimina a seção 2.3.2.1 da maneira que vocês estão vendo aí nesse slide. Eu vou ter que passar mais rápido aqui por causa do tempo, mas acredito que muitos já devem ter lido. Também elimina essa seção de texto, 4.3.1 e o novo texto, ele é consolidado na seção 1.2.1. Então, o novo texto é o que está em azul. O texto em preto é uma cópia do que estava anteriormente. Então, eu vou ler aqui rapidamente o novo texto para que todos entendam qual é a intenção dessa proposta. Então, mantemos que os recursos de internet são delegados e não são uma propriedade de nenhuma empresa, de nenhuma pessoa. e a justificação da necessidade das políticas vigentes de forma genérica e no caso das alocações IP implica na necessidade das mesmas conectar uma infraestrutura própria ou aos seus clientes. Portanto, não se considera aceitável, não justifica a necessidade, nenhuma modalidade de aluguel ou seção de direções IP, seja com ou sem contraprestação econômica ou de outro tipo. Se as mesmas não formam parte de um serviço de conectividade própria ou um conjunto de serviços baseados com o mínimo na conectividade de clientes, salvo se isso tivesse sido justificado originalmente. O que não é essa proposta? Não é uma proposta para definir leasing ou conectividade, nada disso, é apenas para deixar clara uma situação que já existe. Não é uma mudança nas políticas sobre o que é válido como justificativa. O que é válido como justificativa segue sendo válido, como o LACNIC e os seus NIRs já solicitam para as organizações justificarem. Também não é uma mudança a respeito do conceito de propriedade, de renovação de licença. Isso continua o mesmo. O que é essa proposta? Clarificação nas políticas existentes. Clarificação a respeito de como a LACNIC pode atuar segundo as políticas existentes. E também a respeito de que LACNIC pode revisar o uso e não renovar a licença de uso dos endereços IP. Não sei se algumas pessoas sabem, mas LACNIC pode pedir uma nova justificativa de uma organização que já tem um bloco e se não estiver de acordo com as políticas vigentes, revogar aquilo. Algumas informações adicionais. Essa mesma proposta, ou de maneira parecida, foi apresentada em outros RIRs, como a Arim e a PNIC. Se transcorreu outra discussão em muitos aspectos ali. Em RIPE, não se menciona nada a respeito, mas não é aceitado também, como em todos os lugares, como justificativa de necessidade. Em APNIC e a FNIC, o staff já confirmou também que não se pode, algumas pessoas também têm dúvida disso, não se pode alugar endereços IP em APNIC e a PNIC. Em Arim, também não se considera lícito como justificativa de necessidade. Para terminar, como nós não vamos ter uma análise de impacto desta versão 3, eu vou só responder os pontos que foram corrigidos na análise de impacto anterior. Então, dizia na análise de impacto anterior que se entendia que era necessário fazer uma reavaliação das 12 mil entidades que têm blocos IP. Em absoluto, não é essa a nossa intenção. somente quando o LACNIC considerar necessário, quando existam indícios que justifiquem uma reavaliação. Se não, segue como... E ajustamos o texto de uma maneira para deixar isso mais claro. O segundo ponto que foi colocado na análise de impacto é que a justificativa pode mudar através do tempo. Então, é lícito, sim, se você justificou lá atrás que vai entregar blocos IP para um usuário ADSL e hoje entrega para fibra, você segue dentro da política, segue dentro da sua justificativa, não há necessidade de justificar novamente. Agora, se mudou o propósito da empresa e você tem blocos que não estão em uso, não é correto você alugar ele só porque eles não estão em uso para fazer dinheiro com eles. O mais nobre, o mais correto seria devolver. Mas, alternativamente, existe a possibilidade de transferência. Então, esse é o ponto. Não tem problema que se mude a justificativa desde que ela continue sendo válida. Terceiro, o que se menciona muito sobre conectividade direta, é muito simples, é aquela que é indireta. Clientes que estão conectados a outras redes que não daquele que é o detentor do recurso de numeração, que recebeu a licença de uso do LACNIC. Então, se tem um provedor em São Paulo que não está utilizando endereços IP e aluga para outro que está no Nordeste e não tem nenhuma conectividade física ou virtual, conectividade virtual também é válida, já vi alguns questionamentos nesse sentido, mas tem que ter alguma contraprestação de serviço de conectividade. Se não há, é um aluguel simplesmente e não está dentro da justificativa original que é conectar aos seus clientes. Quarto e último, se mencionou na análise de impacto sobre os usuários finais. A política não permite sub-alocação para os usuários finais nas políticas vizinhas. Então, não tem como um usuário final alugar ou atribuir um bloco para qualquer cliente, porque para o usuário final é para uso próprio apenas. Então, isso já não é possível com as políticas. Então, nós acreditamos que endereçamos todos os pontos da análise de impacto e aqui eu termino a apresentação e estou aberto às perguntas. E meu colega Jordi. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigada, Fernando, Jordi. Só devemos esclarecer que essa proposta, essa versão da proposta, não tem análise de impacto. O que vimos até agora é de uma análise de impacto da versão anterior. Só queria esclarecer esse ponto. Como vimos, não tem análise de impacto. Portanto, vamos iniciar a discussão. Como já falamos, mas se houver alguma pessoa que acabou de se unir, a sala tem dois microfones, os dois no corredor central. e quem está participando por Zoom pode usar a função de Q&A ou perguntas e respostas ou pedir o microfone que aqui Franco vai transmiti-los. Cada pergunta que façam no microfone tem dois minutos para ser feita e dois minutos para ser respondida pelos autores. vamos cronometrá-los e queremos lembrá-los aos que fazem as perguntas que temos tradução simultânea. Portanto, pedimos que, por gentileza, falem de forma pausada e na sua língua materna. Também que assinalem seu nome, a organização que estão representando e sua posição, se vocês são em favor ou contra. E no caso de contra, poderá assinalar o motivo. Bom dia. Bom dia. Wesley Correa, da Telecom e SP Solutions. Peço desculpas por falar no meu idioma materno, mas a comunidade que eu pertenço já não é do Brasil. Eu me sinto livre para falar em espanhol. Ainda não tenho uma posição sobre se eu estou... não sei se eu estou a favor ou contra, mas tem algumas perguntas a fazer. Eu não entendi bem qual é o problema que a proposta quer solucionar. Eu entendo que as propostas vêm para solucionar problemas. Se há um entendimento de que o aluguel não é permitido, eu não entendo qual é o problema real que a proposta vem solucionar ou procura solucionar. Eu entendo que a ideia seria que os recursos que não estão sendo usados voltem ao LACNIC para sejam novamente alocados a outras pessoas, a outros ISPs. Nesta semana e semanas anteriores, eu fiz uma enquete pequena, um teste social com alguns e todos a quem perguntei disseram que não devolveriam em caso algum, de jeito nenhum. Então, é muito simples. O LACNIC pode executar a tarefa de ser a polícia da internet fazendo uma investigação sobre os recursos que não estão sendo usados. Bom, para isso, subiria uma loopback e já se comprovaria o uso de um bloco que está sem uso. Além disso, também pensei em algo bem interessante sobre a explicação que foi muito clara, que não podem ser estabelecidas as relações comerciais que não são da sua propriedade. Então, Jordi e o Fernando, será que vocês podem me esclarecer qual a diferença entre a transferência e a venda? A transferência existe no RIR, mas por trás está incluída uma operação de venda na maioria das vezes e que, claro, que inclui muito dinheiro. Muito obrigada. Obrigado, Wesley. sobre o problema a ser solucionado. Sobre o problema a ser solucionado. Existe dúvida e existem pessoas fazendo aluguel com a sensação de que pode e que tem dúvidas. Então, o problema a ser resolvido com essa proposta é deixar claro para que não haja dúvidas e que não se continue ocorrendo violações da política. Esse é o problema a ser resolvido. Nada mais além desse. com relação à diferença das transferências de se fazer negócio tem uma questão muito importante aí que é o que eu falei mais cedo. Quando se faz uma transferência para a LACNIC para a NIC-BR para a NIC-México não importa se houve ou não uma transação financeira. O que importa é que a entidade receptora possa justificar de acordo com as políticas que tem necessidade de conectar aos seus clientes. No aluguel isso não acontece. Então o importante é isso é estar de acordo com as políticas e haver a necessidade. Isso pelo menos para mim é sagrado. Essa é a diferença. Você não pode chegar com um contrato de compra e venda para a LACNIC ou para uns NIRS e dizer me transfira. Isso não vai ocorrer. Então esse é o ponto. Tinha mais um terceiro ponto também de pergunta. Wesley por aclarar também parte do que você lançou o Manual de Políticas ou melhor dito as propostas que fazemos para o Manual de Políticas ou PDP nem sempre devem modificar coisas. Às vezes não há um problema mas há uma falta de clareza ou de compreensão. Por isso colocamos como primeira palavra esclarecimento porque a proposta não procura modificar nada substancial. Só queremos garantir que aquele que leia a proposta possa entendê-la perfeitamente. isso já aconteceu em outras propostas sobre outras questões diferentes. Temos textos na parte de IPv4 e IPv6 que deveriam dizer a mesma coisa. No fundo dizem a mesma coisa mas tem uma redação diferente. Estamos tentando unificar isso. Já estamos no tempo, Jordi. Franco, não sei se temos alguma, não. Hernán Sebani da Kabase um comentário. Como vimos no painel de hoje da manhã a comunidade ainda está começando a discutir este assunto e a minha postura pelo menos a partir da Kabase é que ainda não estamos maduros para provar isso. Temos que continuar discutindo deixar amadurecer isso com a comunidade. Obrigado. Acho que são dois assuntos diferentes. Como eu acabo de dizer aqui estamos esclarecendo um texto que já existe reforçando que isso não está sendo contemplado hoje em dia. Se a comunidade acredita e eu já disse na minha última apresentação se a comunidade acredita que devemos passar para o aluguel fazer aluguel alugar e pense o que eu digo nós temos o que eu vejo é uma proposta que diz que devemos alugar. Justamente eu fiz a pergunta alugar ou não. Se a comunidade eu sou o primeiro em aceitar o que diz a comunidade se eu vejo que o sentimento geral da comunidade é aceitar o aluguel eu vou ser o primeiro a apoiar. Da mesma forma que eu não apoiava as transferências mas eu fui o primeiro a dizer vamos fazer transferências as coisas são assim. Não estamos aqui para defender posições pessoais mas aquilo que é melhor para a comunidade. Neste momento não há clareza nesse sentido independentemente do que esteja sendo feito nas nossas regiões. O que eu sei é que temos que esclarecer a situação atual. Enan Cone de Plano da Argentina o que eu antecipo ou seja eu quero dizer algo contra a proposta mas eu conhecido com o que você diz Jordi em parte a parte que eu conhecido é que se nós queremos bom avalizar o aluguel temos que discutir sobre como fazê-lo bom ir atrás da política mas acho que é uma questão de timing que eu acho que muitos de nós ainda estamos nesse processo de amadurecimento há coisas que eu vi no painel eu fui o moderador mas eu não estou de acordo eu ouvi no painel mas estamos falando de monetização de colocar o mercado por cima de algumas coisas isso não eu não gosto disso não me soou bem mas eu estou vendo um problema e vejo um problema de operadores pequenos que querem se unir e sentem dificuldade então se nós não podemos dar uma solução a eles eles encontraram uma solução para resolver isso se o aluguel é uma solução é bom saber que isso esteja refletido nas políticas entendo que seja uma proposta de esclarecimento mas eu acho que atenta contra a própria discussão coloca outro obstáculo eu entendo o espírito de vocês para apresentá-la mas mais do que esclarecer eu acho que complica que deixa mais escuro ainda ou menos claro o diálogo que podemos ter desculpem mas eu me expresso contra não não atenta contra a discussão o aluguel de endereços de IP continua proibido no âmbito de LACNIC é só para clarificar mas eu gostaria de entender qual é o problema que você enxerga no texto da proposta para que eventualmente se possa corrigir porque quando você encontra a proposta deve ser alguma coisa relacionada ao texto ou um problema que ela vai causar qual é o problema que esta proposta vai causar o dano que ela vai causar novo que não existe hoje é isso que eu gostaria de entender para que nós possamos melhorar eventualmente numa nova versão resposta antecipo que estou contra tem algumas perguntas e algum comentário também a pergunta ainda não ficou claro eu lancei esta pergunta aqui no painel porque do ponto de vista jurídico se vocês se permitem permitem a transferência ou seja se liberar do bloco de IPs por que não podemos alugar porque ainda por cima se mantém a propriedade essa é a primeira parte que eu não entendo o segundo eu estou conhecido com os dois que falaram antes de mim sobre que acabamos de começar o debate levou cinco anos levar essa questão para a PNIC e o painel que tem que houve durante a manhã é a primeira oportunidade que a comunidade tem para entender debater apresentar pontos de vista houve uma comunicação muito rica aqui de todos os participantes que estão aqui na sala então mesmo quando se trata de esclarecer eu acho que é correto matar a possibilidade de discutir de cara sem que a comunidade tenha tempo suficiente para amadurecer esse assunto com todos os aspectos que ele tem e algo sobre a proposta talvez possamos vê-la de novo mas vocês dizem que não se permite uma transferência ou uma sessão infelizmente como advogado devo dizer que uma desculpem uma sessão ou um aluguel sessão significa transferência só para esclarecer estou contra a proposta mas a proposta significa da maneira como apresentam que está matando as transferências muito obrigada eu acho que essa é uma interpretação errónea podemos estar discutindo propostas totalmente contraditórias que não seria contraditórias porque essa proposta o que faz reafirmar o que já está no manual e isso não evita que amanhã esta tarde esta noite se queres me sinto contigo e preparamos uma proposta para apoiar o leasing uma coisa é o esclarecimento do que já existe e outra coisa é o que queremos fazer são duas discussões diferentes e dou um exemplo o que você dizia sobre as transferências por que permitimos transferências e não leasing e eu poderia perguntar por que permitimos apenas transferências definitivas e não são permitidas as temporárias também que poderiam ser algo equivalente ao leasing realmente não acho que nenhuma proposta mata a outra nem outras possibilidades ou discussões futuras podemos trabalhar paralelamente Olá sou Douglas Fischer sou contrário a proposta por mais de um motivo o primeiro motivo é que certamente vocês vão se lembrar de outros eventos que tivemos de fóruns de políticas públicas em que um argumento para justificar o voto contra uma proposta foi já falamos recentemente sobre isso então eu acho que não devemos mexer novamente então o que acontece é que se eventualmente esta proposta for aprovada vai gerar um sentimento de que não devemos voltar a esse assunto eu sei que não existe nada no PDP que proíba voltar num tópico um dia depois mas o fato é que vai voltar vai gerar um sentimento que não devemos tocar nesse assunto frequentemente e de fato eu acho que talvez eu duvido que tenha alguém aqui dentro da sala que discorde de que o tema precisa ser muito mais discutido acho que ninguém vai discordar disso precisa ser muito mais discutido então no momento em que se aprovar essa proposta vamos gerar uma uma obscuridade perante perante a proposta e por isso é o primeiro motivo pelo qual eu sou contrário a ela segundo ponto em vossas argumentações colocaram que seria somente clarificar ou aclarar a tradução fica um pouco sobre isso mas incluem-se palavras e expressões que não estão definitivamente expressas dentro do manual de políticas em relação a questões por exemplo não é uma propriedade então mas não naquele contexto é minha opinião então eu vejo que da maneira como está colocada além de clarificar vem um Kinder Ovo mágico que as pessoas não estão dispostas a aceitar essa é a minha opinião muito obrigado então Fischer eu ainda estou incapaz de entender qual é o problema que vai gerar essa proposta esse novo texto da proposta eu vejo um problema real agora que é existem violações da política do manual de políticas por pessoas que estão alugando endereços IP na região registrados na região do LACNIC e aonde não é possível então isso é um dano é um dano para toda a comunidade esse é o dano existente agora qual é o dano que essa proposta ao reafirmar algo que já existe vai causar qual é a parte do texto que nós podemos ajustar para que não cause um novo dano a questão da discussão não vai inibir discussão nenhuma eu entendo algumas interpretações alguns medos alguns receios que alguns podem ter mas absolutamente a nossa proposta não é para proibir uma discussão desse assunto nada impede de haver discussão aqueles que estão preocupados com isso não se sintam não se sintam preocupados que não vai ser possível discutir a proposta não é para isso acho que isso está bem claro esse eu respondi todos os seus pontos eu acredito acredito sim que vai gerar um problema e esse é o principal argumento vai gerar uma vontade de não continuar falando sobre o assunto e nós não estamos em ponto de maturidade neste momento de trazer uma definição então e se já existe um incumprimento como você mesmo disse significa que ele já está definido no manual de políticas para que mexer para que mexer em uma coisa que está certa para que não haja dúvidas e se cessem as violações atuais para que mexer parece que o telefone o microfone se apagou se morreu e se apagou e se apagou claro Muito bem, continuo com o que eu dizia, difícil, depois de todo este bullying aqui. Voltando ao assunto, o modelo é um modelo de multi-stakeholder, uma das funções de registro, é da última R, de registro mesmo. Então, acho que quando fazemos propostas, sempre deveria estar escrito em algum lugar que a preservação da função do registro é um dos objetivos principais do manual. Na proposta, fala-se sobre alguns termos como propriedade, licença, se explicita o fato de que os endereços não são uma propriedade e menciona-se que é um esclarecimento. Eu acho que não é um esclarecimento se introduzimos termos que não estão. E se estão, não é necessário inseri-los? Então, é como uma espécie de redundância. O que eu quero dizer com isso? Que temos que ter cuidado quando definimos explicitamente, usamos determinados termos para saber se esses termos são aplicáveis ou não para esse modelo. Nicolás, esses termos estão no manual hoje. Estão na secção 2321 e na secção 431. Uma é a secção de IPv4 e a outra é a de IPv6. Acontece que eles estão duplicados com terminologia diferente, mas no fundo dizem a mesma coisa. Não faz falta ler tudo. Não faz falta ler tudo. Eles estão lá. Então, não estamos definindo os termos, nem estamos acrescentando. Mas no lugar de estar na secção de IPv4 ou de IPv6, além de que não tem nada na secção de ASN, estamos passando a secção de definições. Tudo isso a seção de normas ou definições. Isso já fizemos outras vezes. A questão aqui é limpar o manual e colocar as coisas no lugar onde devem estar. O sentido da propriedade não está sendo definido nem modificado. E se aplica da mesma forma em IPv4, IPv6 e ASN. A ASN nem sequer hoje está submetida a esse conceito. Muito bem. Já estamos terminando. Convidamos a que continuem discutindo na lista de políticas. Agradecemos os autores. Agora vamos medir a temperatura da sala para levá-la em conta na hora do consenso. Um aplauso, por favor. Vamos solicitar a ajuda do staff do LACNIC. Lembramos que, por mais que a ferramenta do Zoom indique que vocês devem votar, nós não votamos, não é um processo de votação, é uma sondagem sobre a temperatura da sala. Os resultados da enquete não indicam que a proposta passa por consenso ou não. O consenso é avaliado depois dos comentários do fórum e da lista. Isto não deve ser considerado de modo algum como uma votação. Para aqueles que participam aqui, estão aqui na sala presencialmente, o staff do LACNIC vai fazer a contagem. Avisem quando já estejam prontos. Levantem a mão, por favor. Levantem a mão, por favor, aqueles que estejam a favor dessa proposta. Mantenham a mão levantada. Podem baixar a mão. Levantem a mão agora, aqueles que estiverem contra essa proposta. Mantenham a mão levantada. Obrigada. Obrigada. Podem abaixar a mão. Agora, levantem a mão, os que se abstêm, que não estão nem contra, nem a favor. Muito obrigada. Podem baixar as mãos. A proposta LACNIC-2022-2, na sua versão 3, esclarecimento do... Ela culmina o seu aluguel de recursos, não é aceito nas políticas vigentes. Ainda tem um período de... Culmina-se o período de discussão e daqui a duas semanas vamos explicar se a proposta atingiu o consenso. Convidamos vocês a continuarem a discussão no mailing list. Até aqui, chegamos com o fórum de políticas. E vamos continuar depois do almoço e vamos convidar, antes de concluir... ... Obrigado.